Na verdade, tem um nome esse negócio. Eu pensei em colocar o tipo, o Bunker do Dio apresenta com o seu na reta, com o Martim Vasquez da Cunha. Você gosta de nome? Com o seu na reta, é foda, hein? Pois é, pessoal. Estamos aqui no Bunker hoje com um programa especial inaugurando 2016 com o seu na reta. Isso é, não basta só falar bem do Bunker, tem que vir aqui e provar que é macho mesmo. Martim Vasquez está aí, o autor do melhor livro de 2015, A Poeira da Glória. Muito obrigado, Martim, por ter vindo. A gente não vai falar de literatura, só um pouco, talvez. A gente não vai falar de coisas muito cultas, muito cultas. A gente vai falar hoje sobre Stanley Kubrick e Watchmen. Exatamente. Alan Moore e Laranja Mecânica. Eu sou um kubrickiano fanático. Eu passei boa parte da minha adolescência vendo os filmes do Stanley Kubrick porque eu via ele como uma espécie de modelo, né? Ou seja, eu queria ter aquela barba, aquela careca, aquela barriga e usando aquele macacão. Eu estou chegando quase lá. Estou chegando quase lá. Uma coisa que me deixou muito impressionado era o rigor na composição das imagens, uma certa visão cruel, sarcástica, irônica sobre a condição humana. Eu pergunto assim, com esse mergulho já de, vamos lá, 20 anos na obra do Kubrick, é isso? É, eu acho que... Você consegue enxergar um tema ou alguns temas na obra do Kubrick para compartilhar com o público? Uma das coisas que me irritam sobre o negócio do Kubrick é o fato de que todo mundo fica naquela coisa batida, né? Kubrick era um pessimista sobre a natureza humana, ele gostava da violência, ao seu perfeccionismo técnico. E depois de um tempo, assim, quando você vai revendo a obra do Kubrick e você vai revendo cada filme dele como se fosse um velho amigo, você percebe que, sem dúvida, todos esses temas que a crítica tradicional fala a respeito do Kubrick, elas existem. Mas elas são, na verdade, temas que são superficiais, porque, na verdade, todos os filmes do Kubrick são muito mais profundos. Ele fala de violência, ele tem uma visão sarcástica da natureza humana, mas é uma obra em andamento o tempo todo. Talvez seja uma das raras obras cinematográficas, eu acho que eu colocaria no mesmo patamar um Tarkovsky ou um Bresson, em que você vê a evolução espiritual do Kubrick, né? A sua evolução moral e a sua evolução também política. Porque o Kubrick, ele começa sendo uma espécie de cético nas instituições. Nesses três filmes aqui, o Killer's Kiss, A Morte Passou Por Perto, o The Killing, O Grande Golpe e o Glória Feita de Sangue, ele tem esse ceticismo, ele tem esse pessimismo, mas, por exemplo, já no final do Pets of Glory, O Glória Feita de Sangue, você vê uma coisa que acontece no Kubrick, que isso vai ser desenvolvido intermitentemente na obra dele, mas que atinge uma certa claridade em Barry Lyndon e depois em Eyes Wide Shut, que é a cena final do Pets of Glory, quando os soldados estão na taverna e vem uma moça linda, maravilhosa, cantar uma canção patriótica em alemã. By the way, esposa do Sr. Stanley Kubrick, né? Final do Pets of Glory, ali você vê que apesar daquela destruição da guerra, da possibilidade de que todos aqueles soldados daqui cinco minutos vão ter que entrar numa trincheira e morrer, eles têm um laivo de esperança ao ver aquela mulher cantando daquela maneira. E aí você vê que apesar do Pets do Pets of Glory, E esse tema vai voltar no Barry Lyndon, em que o Barry Lyndon mesmo sendo um gigolô, um arrevista, ele tem um amor genuíno pelo filho, e é isso que pega ele no final, por isso que você fica compungido com a tragédia de Barry Lyndon no final. E no Eyes Wide Shutting que fica nítido ali que Kubrick é um sujeito irônico e sarcástico em relação à condição humana, mas ele também vê que a única maneira possível de estabelecer um certo otimismo em relação à nossa própria condição é através do casamento. Então quando as pessoas falam que ele demorava um ano, muito tempo entre um filme e outro porque ele era perfeccionista obsessivo, esse perfeccionismo obsessivo dele na verdade é uma forma de que ele tinha que se motivar para encontrar não só o tema que ele tinha uma opinião prévia a respeito, mas sim porque ele tinha que encontrar algo de novo nesse mesmo tempo. É por isso que tem momentos nos filmes que você fica surpreendido. Não, eu não acredito que ele vai levar para essa linha de pensamento, ele leva para essa linha de pensamento. E é por isso que os filmes são perturbadores, porque o Kubrick chega uma hora, ele leva as últimas consequências, não só de tema, mas também de forma artística e também de linguagem cinematográfica. Outra coisa que é impressionante na obra do Kubrick é como ele consegue conciliar o lado experimental dele com o lado comercial. As obras dele estão contando uma história, mesmo 2001 que é um filme difícil, porque ele é um filme lento, hipnótico, praticamente não tem uma história, aparentemente não tem uma história, mas você vê que ele está narrando uma história e aquilo te cativa pelo puro prazer da imagem cinematográfica. O modo como ele concilia o lado comercial e ao mesmo tempo tem esse lado experimental da linguagem, isso é uma coisa que impressiona até hoje. Quando você pega uma obra do Kubrick, você simplesmente vai assistir o filme. Isso parece hoje em dia cada vez mais difícil. Todo mundo quando vai ver um filme do Kubrick já tem um monte de pré-conceitos e pré-ideias que fazem eles terem uma interpretação muitas vezes errônea da obra dele. Então o que você vai ter? Você vai ter o cara conservador que não vai conseguir assistir o Laranja Mecânica porque vai achar que é muito... Tem mulher pelada. É, ou sei lá o quê, né? Essas coisas que assustam. O cara fica excitado como uma cena de estupro. Ou então você vai ter os caras que não conseguem entender um pessoal mais liberal, que não conseguem entender o espírito conservador de um filme como o Isaac Wetschut. E como você enxerga, né? Como que esse pessoal... Por que o pessoal tem tanto essa... Essa problemática... Porque o artista não tem que filiar nenhuma espécie de espectro ideológico. O artista tem nada mais nada menos que contar a sua história. Era isso que o Kubrick fazia. Quando alguém de índole conservadora, ou supostamente conservadora, assiste Laranja Mecânica e fica... Oh, meu Deus, tem cenas de nudez, tem blasfêmias, etc. Cara, that's life. A vida é aquilo. Você não pode negar isso. O Kubrick que tá mostrando é uma parcela da condição humana, enfim, contada com uma riqueza de linguagem cinematográfica, mas sem nenhum véu. Não tem nenhuma espécie de pudor. E o artista não tem que ter pudor nessa hora. Se ele tiver que mostrar uma cena de estupro, porque a cena de estupro está dentro da história e tem a ver com o fato de que ele quer mostrar a falibilidade humana, a precariedade humana, ele tem que mostrar. O melhor exemplo disso é o conto Gente Boa da Roça, da Flannery O'Connor. Uma escritora super católica, mas que tem lá uma cena em que a mulher fica excitada tirando a perna de pau de um vendedor de bíblia. Entendeu? Ela não mostra, obviamente, com detalhes tão grotescos quanto o Kubrick faz em Laranja Mecânica essa parte sexual, mas a Flannery O'Connor nitidamente ali está dando uma alta carga e é erótica aquela cena. E é uma cena perversa. Quase no limite do pervertido. O problema do sujeito que faz análise de viés conservadora fordames, ele está esquecendo o fato de que o dever do artista é narrar a sua história levando às últimas consequências. E o mesmo acontece com o pessoal de esquerda. Porque o que acontece? Como o Kubrick tem uma visão que é considerada, eu não diria que é pessimista, mas sarcástica sobre a natureza humana, e ele expõe a falência das instituições, o pessoal de esquerda acha que ele está criticando o verniz de civilização. E ele está criticando o verniz de civilização, ele está mostrando que a civilização é feita de violência. E isso o esquerdista não pode admitir, claro, obviamente, desde que ele cometa violência em função de um ideal maior. Todos os livros que o Kubrick adaptou para o cinema, o Kubrick só fazia adaptação, ele raramente fazia um filme de história original. De todos os filmes que o Kubrick adaptou, Laranja Mecânica é o mais fiel. Por exemplo, as alterações que o Kubrick faz em Barry Lyndon, ou até mesmo no Full Metal Jacket, sem falar no Iluminado. Iluminado ele transformou em outra coisa, tanto é que o Stephen King não gosta da versão do Iluminado por causa disso. A Stuart Shutter, então, nem se fala ali, a transposição que ele faz do ambiente vienense do final do século XIX para Nova York, do final do século XX, ele mudou várias coisas. De todos os filmes, de todos os livros que ele adaptou para o cinema, o Laranja Mecânica é o mais fiel. Ele segue fielmente a estrutura, ele só corta uma coisa ou outra ali de uma linguagem que usa uma gíria mais rebuscada, mas é absolutamente fiel. E o Kubrick, ele falou, olha, não dá, a lógica da história só vai ser daquela maneira. Porque uma das coisas que nossos amigos de direita não entendem, e que esse é um tema kubrickiano por excelência, é que Laranja Mecânica está falando o seguinte, sim, Alex é um canalha, mas o que o Kubrick fala é que o Estado, a violência estatal é pior que a violência individual. Sim. E o que acontece é que muitas vezes a violência individual é intensificada quando o Estado vem para alimentá-lo ainda mais. Pô, se isso não é um tema conservador por excelência, eu não sei o que é. Inclusive o filme fala, pois é, inclusive o filme tem esse lado, se você tira a violência do Estado, se você tira a capacidade de violência do homem, a capacidade sexual do homem e por aí vai, você emascula o cara e o cara não consegue reagir para nada. É isso que perturba o filme, é uma das coisas que também tem na obra do Kubrick, né? Laranja Mecânica é uma meditação sobre a liberdade de você cometer erros. erros e que você tem que cometer erros, porque é isso que te faz homem. Esse é um dos pontos cruciais no debate que está tendo aqui no Brasil, que não consegue entender, mas não consegue entender que você tem que ter a sua liberdade de se autodestruir. Que é o tema do Laranja Mecânica, assim como é o tema no 2001. Aí uma provocação aqui, colocando na reta mesmo, mas isso não soa um pouco libertário demais? Mas aí que está, o problema do libertário é que ele acha que ele vai ter a liberdade para errar e tudo bem, né? E que se dane, não vai ter uma redenção, se a redenção for, vai ser para o mercado. No Kubrick fica evidente de que, principalmente no próprio 2001, em Berlindo, nascido para matar, então nem se fala, que você tem essa liberdade para errar, mas você vai pagar suas consequências. O libertário não pensa dessa maneira. Ele acha que o mercado vai acobertar o fato de que você vai pagar pelas suas consequências. Ou pior ainda, ele acha que ele vai encontrar alguma recompensa ou punição só do mercado. Sim, desse ente abstrato chamado mercado. No caso do Laranja Mecânica, e é esse que é a grande realização do Kubrick na obra dele inteira. Ele não tem um olhar moralizante pela natureza humana, mas ele não deixa de ter um olhar moral. Ou seja, ele vê ali que o Alex está cometendo uma escolha errônea, mas ele também está tirando sarro daquela escolha. Só que aquela escolha vai dar problemas para ele. Qual a grande lição que a gente pode tirar da vida e da obra do Kubrick para a nossa vida pessoal? Para mim, a lição que o Kubrick faz, e isso eu sempre tento mostrar no que eu escrevo, no que eu penso, no que eu faço, é de você manter a sua integridade a qualquer custo. O que eu acho é a integridade intelectual dele de não se vergar perante o sistema. É interessante que ele é um cara que é considerado no final da vida conservador, de disposição conservadora, mas na verdade ele é um revolucionário em termos de artísticos. Ele consegue conciliar, como eu já tinha dito, esse lado artístico comercial com poucos. E sem perder a integridade intelectual dele. Para você que assistiu esse programa até agora, você vai poder concorrer a uma edição autografada do livro do Martinho, A Poeira da Glória. Quem merece ganhar um livro seu? O cara tem que responder o quê? Mas tem que ser do livro ou tem que ser do Kubrick? Não, qualquer uma coisa. Fala aí uma pergunta que você quer. Pode para fazer um comentário sobre o vídeo é o melhor comentário lá no livro. Que comentário é o melhor comentário da aula? Não, não. Não, não. Não, não. Fala assim, manda um e-mail para a gente fazendo a pergunta que a gente responde. Manda uma pergunta para a gente e a pergunta que a gente achar mais legal a gente vai ganhar um livro. Na verdade são dois livros, então vocês podem mandar vários e-mails. Não, é um para cada. É um para cada. Você não vai ganhar dois livros. Exatamente, é um para cada. Manda uma pergunta. Primeiro lugar e segundo lugar. É, a gente vai decidir qual a pergunta mais legal e a gente responde. É isso. Tá ok. Vai ter um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Manda um outro programa sobre o Alan Moore, mas a gente vai dar uma pausa agora. Obrigado.